Estou agora pessoal, hoje é sexta-feira, às 5 horas e 51 minutos, sexta-feira da Paixão de Cristo. Estou no cruzeiro de Serrita, Pernambuco, em cima ao Cladalu aí pessoal, acabando de anoitecer. Estou mandando aqui para vocês verem a cidade aí ó. O pôr do sol, o sol já sumiu, está ficando escuro. Está aí ó. Top né pessoal. Cruzeiro de Serrita, Pernambuco, cidade. Mais uma vez, 5 horas e 52 minutos. Sexta-feira, 15 de abril de 2022, seu repórter Wilton, show no ar, 24 horas. Boa noite a todos vocês, fui. Tchau. Tchau.